Olá, a paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus pra você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oseias, no capítulo 3, eu verso 3. Capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia, que rega a terra. Querido, querida, nesta manhã, eu quero fazer uma pergunta a você. Qual o conhecimento que você tem do seu Deus? Como você conhece o seu Deus? Você conhece Deus por ouvir falar? Você conhece Deus porque ouviu sua mãe falando desde a sua infância? Você conhece Deus como o Criador do céu e da terra, um ser supremo, um ser eterno, que está muito aquém a você? Ou você conhece um Deus pessoal, um Deus companheiro, um Deus justo, um Deus longânimo, um Deus compassivo? O profeta tinha o seu conhecimento de Deus e ele conclamou o povo e se incluiu a conhecer a este Senhor. E ele disse, conheçamos. Você conhece? Geralmente, quando as pessoas não conhecem bem outra, elas sempre, às vezes, falam mal, às vezes, dizem, eu não quero comentar a respeito porque eu não conheço. Mas quando conhecemos de perto uma pessoa, nós até dizemos, eu ponho a mão no fogo por ela. Deus não precisa que ninguém ponha a mão no fogo por ele, porque ele já é um fogo consumidor. Mas ele deseja que nos aproximemos dele cada dia. E o profeta disse, conheçamos. Deus, eu acho lindo quando eu falo neste verso, eu me reporto a Moisés. Moisés foi um grande conhecedor de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus disse de Moisés. Com Moisés, com vocês, eu falo por sonho, por enigmas, por profecia. Mas com o meu servo Moisés, a intimidade com ele é grande. Eu falo cara a cara. E assim aconteceu com a vida de Moisés. Ele conheceu a Deus de uma maneira especial. É tanto que ele conversava com Deus, ele convenceu a Deus a não fazer mal ao povo. E depois ele disse, olha, como tu me conheces pelo nome, o nome identifica-nos em muitos aspectos. Moisés disse, Deus, você me conhece pelo nome. Porque Deus primeiro disse dele, Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Ele sabia o que significava o nome de Moisés, qual o temperamento de Moisés, qual o caráter de Moisés. E ele disse, conheço-te pelo nome. E Moisés disse a Deus, sim, Senhor, tu me conheces pelo nome, tu sabes que eu sou. Nada passa despercebido aos teus olhos. Mas está escrito lá em Isaías 40 e 27, Deus dizendo, Jacó, por que você diz que o seu caminho está encoberto de mim? Por que você diz que eu não vejo o que você faz? Não ouviste que o Deus, ele é eterno, ele é verdadeiro? E aí vai. Mas eu estou falando como você conhece a Deus. E Moisés disse, se tu me conheces pelo meu nome, eu te vou pedir uma coisa. Eu já tive tanta intimidade contigo. Eu já te conheço também. Mas eu quero te conhecer mais de perto. Eu quero ver a tua glória. E assim aconteceu. O profeta Oséias, ele diz, conheçamos. Não é ter um conhecimento prévio. É ter um conhecimento profundo. Conheçamos e prossegamos em conhecer a Deus. Você conhece que tipo de Deus você conhece? É um Deus mesquinho? É um Deus que não escuta? É um Deus que não acompanha? É um Deus que não lhe ouve? Não. Nós cremos em um Deus e conhecemos e prosseguimos conhecendo este Senhor que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre os seres viventes. Ele manda e não é mandado. Nesta manhã, escute a voz dele. Eu te quero me revelar a ti. Eu te quero que você, mais perto de mim, eu quero você, mais perto de mim. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você veja a minha glória. E muitas vezes, ele permite luta, prova, tribulação para estarmos mais perto dele. Por isso, Paulo disse, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prossiga, prossiga no conhecimento de Deus, através do jejum, através da oração, através da consagração. E ele se mostrará a você, de maneira especial. Prossiga, conhecendo a Deus, que nenhuma luta, nenhuma tribulação lhe afaste dele. Lhe detenha de prosseguir conhecendo-lhe. Mas que, enquanto mais prova, mais fica junto dele. Enquanto mais dificuldade, mais vai para os pés dele. E assim, com seguridade, ele se revelará a você, de maneira especial. Que nesta manhã, você se preocupe. Eu conheço a Deus. Como conheço a Deus? E o que faço para prosseguir, tendo intimidade com ele? Pense nisto. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, na companhia de Jesus, que quer que você o conheça mais de perto.